A primeira suculenta que eu vou mostrar para vocês, rustificada, não são essas que eu mostro no cárter de carro Já plantei suculentas aqui por duas vezes, mas hoje atualmente essa peça está repleta de mudinhas de cactos Que ficam largadas e até esquecidas a sol e chuva Além desses dois fatores que elas tanto precisam, que é o sol e a chuva Elas também estão sendo bem alimentadas pelo ferrugem que a peça libera cada vez que é molhada Aqui eu mostro várias espécies de cactos com seus bebezinhos pipocando em volta da planta mãe Além dessas suculentinhas, que cacto também é suculenta Além deles eu quero mostrar também uma suculenta comestível Que dá um fruto Há uns meses atrás eu ganhei uma muda, uma pequena muda de pitaya Que eu fiquei até com dó, porque a coitadinha veio com fruto Ela chegou assim ó, duas mudinhas com essa baita fruta da pitaya Que logo ela caiu e a gente experimentou, estava super docinha E aí gente, eu fui cuidando ó, coloquei uma terra bem adubada e hoje está cheia de brotinhos Ao lado dela eu tenho uma outra suculenta que eu não sei se eu já mostrei para vocês Que foi uma muda de dama da noite que eu peguei na rua E aqui eu estou mostrando aquele ponto preto da pitaya que não é fungo É onde caiu o fruto, aí ficou o cabinho escuro desse jeito Então essas folhas aqui bem verdinhas e viçosas São da planta dama da noite Que eu fiquei sabendo através de uma amiga minha Que é uma suculenta e eu não tinha dela Mas eu peguei na rua Aqui eu quero mostrar para vocês fotos do ano passado Ao lado dessa órbia que sempre floresce na época do verão Nem chegou o verão, mas esse calor escaldante fez com que soltasse alguns botõezinhos Que estão sendo abertos hoje pela manhã E aí se abrir mais botõezinhos depois eu mostro no final do vídeo para vocês Olha que lindinha gente Mas ali ao lado eu vou mostrar que eu tenho uma pequena mudinha De uma mesma espécie dessa planta Porém essa aqui é amarela Ela solta florzinhos amarelas Que eu ganhei da Andrea Andrea se você estiver assistindo esse vídeo Um beijo enorme para você E quero dizer que as plantinhas que você me deu Estão cada dia mais e mais bonitas e viçosas Como essa daqui Então futuramente eu terei florzinhas da Orbe Amarela Aqui na minha coleção Sem querer ser exibida nem prepotente Eu quero dizer para vocês que a minha aloe está maravilhosa Quando eu peguei essa mudinha Foi num barranco perto de um bueiro bem fedorento No meio do matagal Eu peguei essa plantinha Então eu digo para vocês que eu resgatei ela E que ela está retribuindo essa gratidão Que ela está tendo comigo Me dando esse monte de filhotes Olha só gente Que pomposa Que linda que ela está E logo logo eu vou montar arranjo Quer dizer Até o inverno Eu vou montar um arranjo Com suculentas rústicas Assim Tipo as suculentas da Janete E eu quero sempre incrementar com uma roseta de aloe Está vendo gente Esse cesto de máquina Eu tinha plantado temperinhos Como manjericão Aquela Aquele lambari de fritar É planta lambari Planta peixinho Não sei agora dizer o nome correto Que cresceram desintoados A hortelã cresceu desintoada Aí eu fui lá Peguei a minha muda de díquia Que eu tinha Num baldinho de cozinha E replantei essa díquia aqui dentro Porque ela é muito espinhuda E perigosa Só que durante a adaptação Ela sofreu algumas queimaduras Mas hoje atualmente Ela está linda E assim eu quero mostrar para vocês O quanto ela cresceu Junto com ela Eu plantei também Essa muda Dessa folhagem aqui Que eu acho que é uma yuca Yuca é um tipo de palmeirinha Assim Agora eu não sei dizer o nome Para vocês corretamente Mas essa planta gente Eu carrego comigo Há anos Que foi um presente Que eu ganhei de uma patroa Um vaso com a plantinha Porque ela cultivava essa planta Num apartamento E aí quando ela foi embora Para o Rio Grande do Sul Ela foi embora para Porto Alegre E aí ela me deu algumas coisas Junto Eu nem imaginava Que eu ia cultivar suculentas Mas eu tive essa plantinha Que eu guardo Porque me faz lembrar demais A minha ex-patroa Que era uma pessoa maravilhosa E é Eu acredito Por onde ela for Eu sei que ela Que ela Ela deixa coisas boas Boas lembranças Pela pessoa especial Que ela é Então gente Então eu tenho essa plantinha De recordação Da minha patroa E aqui estão Várias rosetas Da suculenta díquia Eu sei que ela é uma díquia E é bem espinhuda Essa é a espécie Dessa planta suculenta E ela está se multiplicando Cada vez mais Dentro desse cesto Eu coloquei aqui também Algumas Outras suculentas Que agora me foge o nome E são suculentas Que eu quase não mostro Nessa panelinha Eu resolvi picar Todos os meus Rabinhos de macaco E replantar Porque ele tinha sido Queimado pelo verão Passado Só que agora Por esses meses atrás Ele sofreu alguma queimadura Se desenvolveu Mas andaram queimando Algum Algum deles E aí gente Não tem muito o que fazer Esse aqui Já queimou demais Então eu vou tirar As mudinhas E replantar Acontece que Quando o rabo de macaco Queima Se você esconde Ele com sombrite Ele vai ficando Estiolado Então eu não tive Outra opção A não ser Insistir Com ele Na claridade Só tirei Do sol forte Mas continuo Deixando ele pegar O sol da manhã Para que ele venha Bem cabeludo Bem peludão E bonito E olha quantas mudinhas Cada gominho Que eu recortei É uma mudinha Que brotou E no meio Desse tronquinho Vai aumentando Vai soltando Mais bebezinhos Ele se multiplica Muito fácil Uma beleza Essa planta Então É uma suculenta Que eu estou Rustificando no tempo E ele gosta De sol Só que não pode Ser aquele sol Muito Muito forte Que queima E de contrapartida Se você esconde Na sombra Ele fica Minguado Todo estiolado Que perde Toda a graça O charme dele É ser assim Bem gordinho E peludo Eu tenho Uns outros Que eu mantive Numa lata Que eu vou mostrar Para vocês Já já Olha como Esse aqui Está bonitão Ele pega O sol Da manhã E alguém Ali está gostando Do sol É uma doida A Kate Está doida Porque o sol Hoje está Escaldante Não tem como Ficar no pergolado Não tem como Mexer com as plantas Porque de manhã Já está quase Beirando Trinta graus E aqui Nessa panela Que eu Juntei Os cacos E colei Eu plantei Esses cactos Quase que No início Do ano E eles Estão todos Muito bem Eu não consegui Achar uma foto Para mostrar O antes E o depois Só essa Plantinha Aqui Esse cacto Que parece Uma opuntia Que cresceu Bastante Eu percebi Que ela Já se multiplicou Já os outros Eu não tenho certeza Se progrediu Mais firmes E saudáveis Estão todos eles Esse aqui Ao lado Solta bastante Bebezinhos Eu tenho Da mesma espécie Numa lata Que eu vou mostrar Para vocês Que ele já está Se multiplicando Olha Está vendo Como ele solta Mudinhas Eu coloco Bastante Bastante Pedrisco Para evitar Aqueles Trevinhos Os matos Que você vai tentar Limpar Um arranjo De cactos É horrível Você encosta Um dedo Pega Espinho E você não consegue Tirar É muito difícil Igual Esse baldão Aqui Antigamente Eu tinha Esses cactos Todos juntos Nesse baldão E aí Eu separei Nesse Nessa lixeira De banheiro Que eu tinha Algumas Alois Avórcias Eu retirei Passei Para outro Vaso E mantive Esses cactos Colunares Que estão Ficando Bem bonitos Aqui Esses Compridões Já tem Mudinhas Ali atrás Que eu vou mostrar Para vocês E esse gorducho Aqui É até Engraçado Ele era Comprido Eu acho Que era Por falta De sol Tá vendo Aqui Pelo pezinho Dele Ele era Fino Assim Depois Ele foi Engordando Engordando E eu Sempre borrifo O sulfato De cobre Aqui Por causa Desse fungo Que sempre É Empregna Os cactos Olha Essa Opuntia Então Ela cresceu Muito Eu só Mantive Ela nesse Baldão E tirei Os outros E fiz Uma cobertura Aqui De pedrisco De brita Na verdade Com conchinhas Para evitar Que cubra Isso tudo Aqui Esse espaço Com mato São os espinhos Até mole Mas é perigoso Nessa panelinha Eu tenho Eu tenho Eu tenho Algumas Piquetuxinha Que eu peguei Aí secou Caiu Caiu Tudo Eu limpei E aí Eu vou mostrar Para vocês Que ela já Começou A soltar Uns botõezinhos Para florir Mas antes Disso Eu trouxe Duas fotos Da Orbe Que já abriu Os botões Agora de tarde Olha que linda Olha gente Que coisa mais linda Uma cor Tão viva E agora Minha violeta Olha gente Isso aqui Foi o que Sete da manhã Que eu filmei Uma claridade Gostosa Que entra Nesse lavabo Que vem lá Do vitrozinho E elas Ganham Essa claridade E eu mantenho Os potes Com água E elas Estão Assim Todas Radiantes As folhinhas Bem viciosas Parecendo Aquela árvore Chapéu De sol Que lindinha Essa peça Aqui Eu achei No ferro velho Um senhor Que cata sucata Me deu Eu fiz Um aramado Bem bonitinho Para plantar Uma suculenta Que logo Logo Eu vou mostrar Para vocês Beijão A todos Uma semana De vitória E até o próximo Vídeo Tchau gente Tchau